Olá meus amigos, eu sou o Toninho Hot Extrema e hoje o vídeo é de teste, um comparativo de parafusadeiras, furadeiras a bateria. É isso mesmo, você que gosta de fazer trabalhos manuais, de final de semana, você às vezes já deve ter pensado em comprar ou está querendo comprar uma parafusadeira desse tipo, né? Meu, isso aqui é uma ferramenta muito importante, ela ajuda muito. E a questão de ser a bateria, principalmente pela facilidade e mobilidade. Só que aquela dúvida, né? Quando a gente vai escolher, tem várias marcas no mercado. Além disso, tem voltagens diferentes. Então você vai pesquisar, você vai ver 20 volts, 18 volts, 12 volts. Aí cara, como a gente é robista, a gente não é profissional, a gente não sabe qual que é escolher, né? Qual que é a melhor opção. Então, eu tenho uma aqui que eu usei já muito, que é essa da Stanley, que é de 20 volts. Só que eu comprei outras três para a gente fazer esse comparativo, para ajudar você nessa sua escolha. Lembrando que nós não temos vínculo nenhum com nenhuma marca, a gente realmente comprou aqui, a gente não recebeu de ninguém. E a gente vai fazer testes para ver qual que é a melhor opção. Então a gente vai furar madeira, a gente vai furar ferro, concreto também, cimento, alvenaria. Então, para escolher, para você decidir qual que é a sua melhor escolha, para a sua finalidade. Então vamos lá. Começando aqui na apresentação, galera. A gente tem quatro opções de duas marcas. Então a gente tem duas da Stanley e duas da Makita. Ah, Toninho, por que você não colocou outras marcas e tal? Porque no momento que eu fui, eu já tinha uma da Stanley, né? E com o momento que eu fui fazer essa pesquisa para comprar, eu segui a seguinte lógica. As mais vendidas e que tivessem as melhores avaliações. E também que tivessem os preços compatíveis, para ficar mais justo. Porque eu sei que tem Wunder, tem Black & Decker, tem Bosch. Tem várias faixas aí de valores, inclusive. Então eu peguei as mais niveladas para a gente ter uma comparação justa. Isso foi o que eu entendi. Primeiro modelo que a gente vai falar, galera, vai ser a Stanley de 20 volts. Então essa aqui é um modelo que já está bem usado. Tem mais de um ano que eu estou utilizando ela. O ano passado eu fiz muito trabalho manual com ela. Furei madeira, furei alvenaria, parafusei muito. Caralho, aguentou firme. Essa aqui, ela também tem a função de impacto. Então ela é furadeira, parafusadeira e ela tem impacto. E ela fura tudo. Metal, madeira, plástico e alvenaria. Hoje, essa parafusadeira, ela está sendo vendida na faixa de R$ 879. E ela tem um torque de 45 N. Então eu até fiz uma colinha aqui para saber informar para vocês. Segundo modelo que a gente vai comparar aqui, vai ser uma Makita de 18 volts. A Makita não tem parafusadeira de 20 volts. Então eu peguei a mais próxima que essa aqui. Ela também é furadeira, parafusadeira, também tem a função de impacto. Ela hoje é vendida a R$ 980. Ela é a mais cara das quatro aqui. Então ela é quase, ela é R$ 100 mais cara do que a da Stanley. A vantagem é que é da Stanley, vem duas baterias. Essa aqui só vem uma bateria. E ela tem um torque de 62. Então a gente na hora do teste vai ver qual que é a real diferença delas. O outro modelo que a gente vai apresentar, também eu vou pegar essa aqui primeiro da Makita. Que é de 12 volts. Então aqui ó, 20, 18, essa é 12 volts. Ela é menor. Essa também é furadeira, parafusadeira e também tem a função de impacto. Justamente quando você vai utilizar novenaria, às vezes uma coluna, alguma coisa, um negócio mais duro. Então você vai usar o impacto para facilitar. Apesar dela ser menor, ela tem essa função. Ela hoje é vendida na faixa de R$ 589. E ela tem o torque de 30 N. Então só para a gente saber, assim, comparando com a da Makita, que é a som da mesma marca. Então essa aqui é 18, essa é 12. Essa é mais leve. Ela tem a vantagem, às vezes depende do que você vai fazer, principalmente o pessoal que é de marcenaria. Às vezes faz a opção que seja mais leve, que isso ajuda bastante. E a quarta modelo apresentado vai ser essa da Stanley, que também é 12 volts. Só que essa aqui tem uma diferença. Ela é só parafusadeira e furadeira. Ela não tem a função de impacto. Então isso aqui já é um fator que, no meu modo de entender, é um fator negativo. E ela tem um torque de 26 e o preço dela é R$ 599. A gente pegou aqui um site, uma loja conhecida em São Paulo, para fazer essa comparação. E essa é vendida R$ 599. Então ela é mais cara do que a Makita e tem uma função a menos. Então agora vamos testar. Então o primeiro teste, galera, a gente está com um tronco aqui. João, um tronco bem seco, uma madeira bem dura. Então o teste vai ser parafusar, ver o quanto aguenta cada uma aqui. Então isso aqui vai ser igual os quatro parafusos aqui nesse tronco. Uma coisa importante, nenhuma parafusadeira dessas acompanha os bits. Então isso aqui é bom você saber. Na hora que você vai comprar, você vai ter que comprar uma caixinha de bits, que é muito importante. Então vamos lá, galera. Só lembrando que todas as parafusadeiras, elas vão estar na sua potência máxima, na seleção parafusadeira. Então para ficar justo para todas aqui. Então essa aqui eu vou colocar no 20, porque o 22 é para furar. Então a gente vai colocar aqui, deixa eu colocar o óculos. Eu deveria estar de luva, só que a minha luva está em casa. Então lembrando sempre também utilizar equipamentos de proteção, os EPIs, para não acontecer nenhum acidente. Então a gente vai só apontar aqui na madeira e depois eu vou fazer a força aqui para furar ela. Então ela já começou a entrar. Então apontei o parafuso. Então agora eu vou firmar certinho aqui e vou dar força nela para ver o quanto que esse parafuso vai entrar nesse tronco. Então vamos lá. Ó, então a da Stanley de 20 volts, cara, ela cravou o parafuso certinho. Agora vamos testar a da Makita. Makita 18 volts. Vamos ver se vai ser igual para todas. Então aqui também está no máximo de parafusadeira. Então vamos testar aqui, vou apontar aqui também, fazer igual eu fiz na anterior. Lembrando que essa madeira aqui ela é bem dura. Cara, se furar essa madeira aqui, qualquer outra madeira aí na sua casa, imóvel, qualquer coisa vai dar certo. Fica tranquilo. Então vamos lá, já apontei aqui. Então vamos ver se está certinho aqui na seleção. Também, meu, parafusou tranquilamente. Tanto é 18 quanto a de 20. Agora, deixa eu tirar o bit aqui. Agora a gente vai na Makita de 12 volts. Elas parafusaram aqui tranquilo, cara, sem sofrer. Então agora aqui também está na seleção, certinha. No máximo que é o 20. Então eu vou fazer a mesma coisa, eu vou apontar aqui e depois vou colocar força nela. Então, já apontei aqui. Então vamos lá. 12 volts da Makita. Opa, escapou aqui. Ixi, que Deus do que, hein? Vamos lá. Ó, então a de 12 volts, ela já deu uma engripada aqui. Então ela conseguiu no máximo colocar metade do parafuso dentro da madeira. Então, ó, ela já chegou no máximo aqui, ó. Porque ela não tem mais força para empurrar. Então, a gente já vê uma diferença significativa aqui entre 20, 18 e a 12. Então agora vamos testar a da Stanley. A da Stanley de 12 também. Então, está no máximo aqui. Essa aqui, ela tem aqui, ela já está na função parafusadeira. Então eu vou apontar aqui. Lembrando que todas estão com o mesmo nível de bateria. A gente carregou no full, deixou carregada 100% a bateria para fazer esse teste. Então vamos lá. Vou apontar certinho aqui. Cara, parafusou tranquilamente a da Stanley. Incrível que a da Makita não conseguiu. Vamos fazer de novo a da Makita? Ô, Márcio, pega só um parafuso lá para mim, por favor, a mais. Vamos tirar, ver se... Vamos realmente ver se... Por que que não furou? Então, galera, eu vou repetir a da Makita de 12 volts. Porque eu achei estranho aqui. Eu achei que a da Stanley não ia... Então eu vou apontar do lado aqui. Ó, vamos dar essa oportunidade para a Makita aqui, ó. Então... Vou repetir na Makita de 12 volts. Então vamos lá. Está no 20, certinho. Ó. Então, ó. Para ser bem realista, cara, a que saiu com o pior desempenho aqui foi a Makita de 12 volts. A Stanley 20, a Makita 18 e a Stanley 12 volts conseguiram aqui perfeitamente atender. Márcio, só para... Vamos só colocar mais um da de 12? Cara, só para tirar essa prova aqui que... Aqui tem menos torque. Vamos fazer esse teste aqui porque... Então vamos colocar aqui, ó. Para ser bem justo aqui. Vou apontar. Então vamos lá, galera. Só para tirar a prova aqui, hein. Cara, perfeitamente. É isso aí. O primeiro teste de parafusadeira aqui já está concluído. Então, pessoal, agora a gente vai fazer o teste de furo de alvenaria. Isso aqui é muito importante, né? Para você ter uma parafusadeira, uma furadeira, que ela atenda a todos os materiais. Eu acho legal isso aí. Porque às vezes você precisa colocar um quadro, colocar algum item na parede. E é melhor você ter um produto que atenda de todas as maneiras. Então vamos fazer o teste. Lembrando que agora a gente vai usar a função martelete. Eu estou aqui com uma broca da Bosch. Cara, broca é um negócio que eu já tive muita dificuldade. E essa aqui foi a que melhor me atendeu até hoje. Que é uma que tem uma linha azul. Ela é mais cara. Cara, o preço de uma você compra um kit das vagabundas, mas vale a pena. Então vamos lá. Vamos testar com o tempo. Para ver como que elas vão se comportar. Então eu coloquei aqui na função martelete. Então vamos lá. Quanto tempo ela demora para fazer esse furo aqui no chão. Então vale a ideia, Márcio. Já. Tchau. 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 Ela parou aqui. Quanto tempo deu? 43 segundos. 43 segundos. Ela parou aqui e não vai mais. Então eu vou tirá-la aqui. O legal, galera, é que não é um negócio louco. Então a gente vai conseguir comparar legal elas aqui. Então vamos lá. Agora a de 18 volts da Makita. Já vou colocar aqui a seleção martelete. Vamos ver se dá diferença aqui. Então aqui, no máximo. Martelete. Então vamos lá. É óbvio que pode dar alguma diferença. Às vezes tem alguma pedra no concreto e tal. Mas aqui já dá para a gente ter uma base. Então, lembrando que todas estão, elas têm a força 1 e 2. Eu deixei todas no 1 para ficar igual ao comparativo. Então, preparado aí, Márcio? Já. Parou também. Quanto tempo? Um segundo. Nossa, que absurdo de diferença. Essa aqui furou muito melhor, muito mais rápido. Agora vamos na Makita de 12 volts. Então também vou colocar na função martelete aqui. Então, preparado aí? Valendo? Já. 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 Parou. Não vai mais. Quanto tempo foi? 25 segundos. Agora, pessoal, é o seguinte. Essa da Stanley, de 12 volts, ela não tem indicação para alvenaria. Então, a gente pode até fazer um teste aqui só para vocês verem. Só que, ó, quero deixar bem reforçado, porque depois, às vezes, o fabricante vai assistir o vídeo e vai falar que eu fiz um teste que não deveria. Essa não tem indicação de alvenaria. Então, eu só vou testar só por curiosidade. Mas, ela não tem a função martelete e não tem essa indicação. Então, vamos só testar aqui. Porque, ah, Toninha, às vezes eu tenho uma dessa e aconteceu imprevisto, eu tive que fazer um furo e só tinha ela. Será que ela vai funcionar? Não sei. Vamos lá. Vamos testar aqui só para a gente ver. Nem vamos forçar muito ela só para não... Está valendo aí, Márcio? Então, vai. Ixi, causou aqui o buraco. Então, ó, começar de novo. Valendo! Vai! Pronto. Furou. Quanto tempo deu? Ó, então ela demorou 22 segundos, mas onde ela... Eu já senti que ela já estava prejudicando a potência dela, a rotação dela. Mas, ó, ainda faltou uma boa quantidade de broca para entrar. Então, não é a finalidade dela. Então, meus amigos, por último teste aqui, vamos furar o metal, né? Plástico, acho que não tem necessidade, né? Então, vamos furar esse latãozão velho aqui para ver como elas desempenham. Então, eu também vou colocar na função furadeira para ficar igual. Então, vamos segurar aqui e começar para ver. Vai marcar tempo esse aqui também, Márcio? Estão preparados aí? Lembrando que essas furadeiras também, elas têm a função de variação na rotação. E quando você vai furar um latão, um ferro, você não pode colocar muita velocidade, porque senão ele acaba queimando a broca e não fura. Então, vamos lá. Eu vou deixar aqui no... Vou controlar aqui a variação dela. Então, ó, já. Aqui é mais torque do que... Do que velocidade. Obrigado. Obrigado. Um minuto e dois. Então lembrando, igual eu falei para vocês, não adianta vir com muita velocidade que ela não vai furar. Então você tem que ir controlando aqui o torque dela. Então agora a gente vai para a maquita de 18. Também colocando aqui na função furadeira, na potência máxima. Estão preparados aí, Márcio? Valendo! 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 A todos. Vamos Scripture. Valendo! Valendo! Quase! foi, quanto tempo? 1 minuto e 6, ela demorou um pouquinho mais do que a da Stanley mas bem próximo então a de 18 volts testada agora a gente vai testar a 12 volts da Makita também colocar aqui na furadeira a da Makita de 18 ela deveria ter tido um desempenho melhor porque ela possui um torque das 4 que tem o maior torque então vamos lá preparado aí? então, certinho, valendo! foi, quanto tempo? 35 ah, então foi a mais rápida, né? que legal, ó essa que não teve a força suficiente para parafusar a madeira foi a que teve o melhor desempenho para furar o metal o latão aqui bem interessante esse teste então agora vamos aqui por último a da Stanley de 12 volts então vamos colocar aqui também também tem a função aqui furadeira vamos ver como essa pequenininha aqui se desempenha aqui então preparado aí? valendo! foi! quanto tempo? quanto? foi a melhor de todas? 30 segundos, galera! aqui parece que é a mais fraca de todas foi a que desempenhou a melhor forma aqui de furar o latão lembrando que cai igual eu falei no começo quando você vai furar esse tipo de material não adianta você vir aqui e colocar a rotação máxima porque ela não vai furar então aqui na verdade você tem que variar controlar a rotação dela uma rotação menor para ela conseguir furar porque senão você queima a broca então pessoal agora que a gente realizou os testes a gente vai chegar naquela conclusão qual que eu indicaria para você comprar ou mesmo eu na hora de eu fazer a compra eu escolheria cara uma conclusão bem difícil eu sei que essa essa questão da gente fazer o comparativo por tempo não é o mais justo porque as vezes eu coloco uma força a mais as vezes o tipo de material também o piso as vezes ele por mais que seja bem próximo ele dá uma diferença então o tempo não é o mais justo mas é um modo de a gente mostrar para vocês a conclusão que eu faço é a seguinte é aquilo que a gente faz quando a gente faz comparativo de equipamentos que a gente sempre pensa é melhor você na hora que você vai gastar gastar uma vez do que gastar duas é melhor você comprar um equipamento guardar um pouquinho de dinheiro e comprar um equipamento já que vai te atender em todos os cenários de um equipamento de melhor qualidade de uma especificação mais acima mais elevada do que você comprar um equipamento inferior e depois você não se arrepender e ter que comprar novamente por que que eu falo isso? porque quando a gente testou essa de 20 volts da Stanley eu já tenho utilizado ela há mais de ano é uma furadeira parafusadeira que ela já está até meio cansada assim né porque ela já está bem usada e ela me atendeu perfeitamente para tudo que eu precisei fazer com ela furar cortar cara assim furar parafusar ela atendeu perfeitamente no teste da 18 da Makita também cara ela fez tudo aqui ela parafusou ela colocou o parafuso na madeira furou o concreto o latão então elas vão te atender independente do cenário que você precise apareceu o imprevisto teve que furar alguma coisa cara não importa ela vai te atender mas quando a gente já fala na de 12 volts a diferença de preço não é gritante a gente está falando aqui de parafusadeira de 600 reais as de 12 mais ou menos contra de 900 das de 18 de 20 então a diferença cara não compensa por que? a da Makita ela não conseguiu colocar o parafuso na madeira então ela deixou a desejar nesse ponto inclusive eu fiz o teste duas vezes para ver se realmente era dessa maneira e quando a gente vai falar da Stanley de 12 volts também ela tem o mesmo preço da Makita só que cara não é uma parafusadeira uma furadeira indicada para ovenaria então não adianta você vai ter um equipamento desse que tem essa versatilidade de ser de bateria às vezes você vai ter que usar furar uma ovenaria ela não vai te atender então para mim eu não compraria essa eu não compraria também a de 12 volts cara eu na hora que eu fosse fazer essa opção ou de 18 ou de 20 ah Tony qual marca? cara aí comprando uma marca recomendada aí que já tenha várias avaliações boa veja se também tem assistência técnica quanto tempo de garantia isso é muito importante mas a Stanley cara ótima me atendeu perfeitamente até hoje e a Makita não preciso nem falar cara a Makita hoje é uma das marcas mais conhecidas do mercado aí em termos de ferramentas elétricas e cara igual eu falei no começo do vídeo cara a gente preza para total imparcialidade a gente não tem tendência de falar melhor ou pior de uma marca para mim também foi surpresa aqui o desempenho delas a gente não tinha testado antes e o nosso intuito desse vídeo é mostrar para vocês e ajudar de uma maneira aí que você consiga fazer a melhor escolha ah pessoal e você que ficou até agora eu agradeço profundamente meu e peço para você se inscrever no nosso canal para quem não é inscrito deixar aquele joinha deixar o comentário porque hoje cara quem faz conteúdo no YouTube depende muito depende dessa avaliação para que o YouTube também recomende esse vídeo para outras pessoas tá bom galera muito obrigado mesmo e até o próximo domingo valeu e aí e aí